Com a queda mundial do preço do barril do petróleo e a crise econômica e política do país, as empresas de óleo e gás cortaram gastos e reduziram significativamente os seus investimentos. Até 2019, a Petrobras prevê a redução de 32 bilhões de aportes no setor. A indústria agora precisa retomar a sua capacidade de investimento e se tornar mais competitiva no cenário global. Mas quais são as novas oportunidades de negócio e os desafios do setor daqui para frente? Tudo isso é o que você confere no Rio em Foco que começa agora. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o secretário-geral do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Milton Costa Filho, e o consultor da Organização Nacional da Indústria do Petróleo, Alfredo Renaud. O Rio de Janeiro foi o estado que mais perdeu receitas no ano de 2015. Para orientar os investidores, a Federação das Indústrias do Estado do Rio, a Firjan, lançou o Anuário da Indústria de Petróleo no Estado. Vamos conferir. Carine, a gente abre a entrevista falando sobre um dos temas mais importantes para o desenvolvimento econômico do estado do Rio, que é o petróleo. O nosso estado, principalmente, vive uma economia dependente do petróleo. Qual é a proposta do Anuário e do que ele se diferencia de outras publicações que já existem no mercado? O Anuário, na verdade, ele vem como uma proposta primeira de trabalho, nosso sistema Firjan, de reunir todos os dados deste mercado de óleo e gás, sob a ótica do Rio de Janeiro. Então, o recorte dos dados que estão disponíveis, oficiais, da ANP e de outras organizações, para que a gente tenha um olhar sobre o Rio de Janeiro. A partir desses dados, a gente inseriu também análises sobre esses dados. Então, a gente foi olhar o que aconteceu de história para poder escrever um pouco sobre perspectiva. E aí, neste sentido, a gente convidou algumas organizações que foram o grande diferencial para o documento, porque a gente reúne a visão destas organizações junto com as nossas, no mesmo sentido. E aí, a gente teve o apoio irrestrito da própria ANP, através do BDEP, que é o Banco de Dados de Exploração e Produção, que a ANP mantém. A gente contou também com a colaboração do IBP, que escreveu para a gente a análise de contexto mundial. Contamos com a colaboração da ONIP, que escreve para a gente a análise sobre o capítulo de exploração e produção, onde a gente reúne os números a partir dos dados da ANP. O governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento, nos apoiou e assinou o artigo relacionado a participações governamentais, que a gente trata das questões dos royalties, entre outros. E tivemos a colaboração interna na nossa área de economia, escrevendo capítulos sobre empregos e perspectivas do Estado do Rio de Janeiro. O grande diferencial dele, além dos números, foi a gente conseguir colocar todas essas organizações fazendo um documento único com uma visão única. Por quê? No final a gente tem as considerações finais, que a gente reúne no sumário, que a gente entregou e vem entregando para a sociedade e para aqueles que militam nesse mercado, como a reunião de uma agenda mínima. Uma agenda mínima que tanto a ONIP vem trabalhando, a partir dos seus associados, quanto o próprio IBP. Em que contexto nasce esse trabalho do anuário? A indústria de petróleo, como você mencionou, está passando por uma crise que eu acredito que nunca houve antes. É uma crise muito grande. E não são poucas as razões dessa crise. Nós temos a questão climática, temos a questão tecnológica, eficiência energética, comportamento dos consumidores. Isso ocorre no mundo inteiro. E no Brasil em particular, além dessa crise na indústria, nós temos também a crise política e econômica do país e uma crise muito séria na Petrobras. E ela vai ditar muito do que vem por adiante, como vai ser a nossa indústria nos próximos anos. Então, eu acho que esse trabalho da Fijan, ele visa a gente discutir os temas principais, do que nós precisamos diagnosticar melhor, o que precisa ser feito para a nossa indústria. Nesse novo contexto, né? Nesse novo contexto. Que até então a gente vinha falando do setor de óleo e gás como uma grande alavanca da economia do Estado, do país. Eu acho que o trabalho da Fijan é extremamente importante para a indústria local como um agregador de dados relevantes e que podem ajudar a indústria na tomada de decisão. Agora, o ano de 2015, que é o ano a que esse anuário que foi lançado se refere, como o Milton falou, é um ano muito drástico para a indústria. E eu acho que a gente tem que, sempre que tem uma oportunidade, tem que falar para o telespectador, tem que falar para o mercado, tem que falar para as autoridades. que a responsabilidade da gente ter chegado a esse ponto é totalmente nossa, do nosso país. O preço do petróleo caiu, nós tivemos outros problemas, mas a grande responsabilidade foi a gestão dos últimos anos no setor petróleo do Brasil, que foi uma gestão intervencionista, uma que não foi amigável ao mercado, que teve uma visão monopolista, que foi de alta intervenção na Petrobras e que gerou essa situação que a gente colheu os frutos de anos de equívoco no ano de 2014, 2015 e nós vamos ainda ter uma grande dificuldade na maior empresa do país, exatamente como consequência disso. Então, acho que isso é muito importante para a gente não voltar um dia a repetir o erro e achar que a gente está vivendo isso por causa do preço do barril. A gente está vivendo isso por um equívoco de gestão que nós tivemos, principalmente nos últimos 3, 4 anos, obrigando a Petrobras a vender combustível por preço abaixo do que ela comprava, obrigando a Petrobras a fazer investimentos baseados em dívida. A dívida explodiu porque a pressão para a Petrobras fazer investimento numa visão monopolista era muito grande. Então, o anuário, ele é bem-vindo, mas ele se refere a esse ano de 2015 que foi um ano muito duro para a indústria do petróleo no Brasil. E o que a gente observa para 2016? Falando agora de visão de futuro para frente. Posso complementar um pouquinho o que ele falou? Pode. Porque é muito interessante esse diagnóstico. Na verdade, olha só, a indústria do petróleo, ela é uma indústria, primeiro que o petróleo é uma energia que um dia acaba, ela é finita. E ela tem ciclos. Então, nós não podemos contar com o petróleo como um bem que vai gerar um valor, uma receita para sempre. Estável também. Então, esse eu acho que é um dos grandes problemas que aconteceu no Brasil. A sede com que o país e os estados foram buscar na receita do petróleo, ela, na verdade, não é assim. As empresas trabalham com diversos cenários. Porque nós já passamos há 20 anos atrás, em 1998, o petróleo estava 10 dólares o barril. Então, você não pode contar com isso. Você tem que ter planos de desenvolvimento de uma indústria sustentável. Olhar para longo prazo. A indústria, ela é uma indústria de longo prazo. E ela tem ciclos que tem que ser analisados, tem que ser... Assim, nós temos que nos planejar para ciclos, né? E como agir em um determinado ciclo para que a indústria não seja destruída, os fornecedores não sejam impactados. E no Brasil, nós temos um problema sério. Que a gente, normalmente, o Brasil tende a mudar até teorias econômicas. Porque existe a teoria da maldição do petróleo, né? No Brasil, nós nem chegamos a produzir petróleo e todo mundo já se antecipou a gastar por conta. Nós, até hoje, não temos um barril produzido no novo regime de partilha. E todo mundo quer dividir os recursos, quer alardear os benefícios para a saúde, educação, geração de empregos. Mas, na verdade, a gente nem começou. Então, tem que cuidar do início para que isso possa virar uma realidade. Então, esse é um ponto muito importante. E sobre 2016, a gente vai falar um pouquinho mais no próximo bloco Não Saia Daí. Rio em Foco aqui. Política e economia caminham juntas. O Rio em Foco recebe Milton Costa Filho e Alfredo Renaud. No bloco anterior, nós falávamos sobre o ano de 2015 para o setor de óleo e gás. Em relação a 2016 e as perspectivas de futuro, o que esse anuário aponta? Esse ano de 2016 é um ano de reversão, de mudança dessa expectativa, porque existe hoje uma indicação clara de que esse caminho vai ser revertido. Então, primeiro, a lei que já está praticamente indo para plenário, só falta passar na Câmara, onde você termina com uma das coisas que foi responsável pelo atraso do nosso setor petróleo, que é a obrigatoriedade da Petrobras ter 30% em todas as áreas do pré-sal, ser a operadora única, sendo que nós tivemos que parar os leilões do pré-sal porque a Petrobras não tinha condição financeira de participar. Então, isso atrasou enormemente a possibilidade, essa que o Milton fala, de tirar essa riqueza para a sociedade brasileira participar dos resultados disso. E nós tivemos, nesse ano, já um indicativo claro de que as coisas começam a mudar, não só com a aprovação dessa lei, mas com o arejamento da visão em relação às necessidades do mercado e necessidades do investidor para que a gente possa voltar a gerar renda, tributo e emprego a partir do setor petróleo no estado do Rio de Janeiro e em outros estados do Brasil. Com relação aos pontos, nós vemos assim, a questão da necessidade de novos leilões, uma agenda de leilões que dê previsibilidade para as empresas trabalharem. Não só as empresas, as autoridades, todos os atores da indústria precisam saber como que vão ser os próximos tempos da indústria. Até porque isso é fundamental para renovar até a quantidade de petróleo ser explorado. Perfeitamente. O petróleo tem um declínio natural entre 8% e 10% ao ano, as reservas, e você tem que repor isso continuamente. Então, calendário de leilões, a questão do conteúdo local, nós precisamos, a indústria não é contra o conteúdo local. Eu sempre digo que o paraíso para uma empresa é ter 100% de conteúdo local ao redor da sua operação. Mas acontece que a realidade não é essa. Nós precisamos ter uma política de conteúdo local que ajude o desenvolvimento brasileiro, que a gente capture a riqueza, mas que seja realista. E realista com a capacidade que o Brasil tem de entregar isso aí. A questão do licençamento ambiental. Nós temos que também ter um licençamento ambiental que oriente as empresas. Nós ficamos mais de três anos sem receber uma licença ambiental para dar início aos leilões, à rodada que foi feita em 2013. Não dá para uma empresa aguardar, em definitivo, por muito tempo, a questão da liberação das licenças. A questão da insegurança tributária e jurídica. Tem vários aspectos relacionados ao repetro, as questões do estado do Rio de ICMS, taxa de fiscalização. Que isso são taxas que vêm e, em vez de atrair investimentos, elas podem afugentar investimentos. Tem um outro ponto importante no anuário que é a competitividade. Quer dizer, a retomada da competitividade. De que forma, na verdade, o setor pensa hoje isso para o futuro? A competitividade, que está também sendo tratada no anuário, ela precisa de um esforço que permeia mais do que o ministério, que permeia mais do que órgãos federais, que é um esforço que terá que levar ao nosso fornecedor um programa tecnológico, um programa de recursos humanos, que dê a ele capacidade de competir internacionalmente, que dê a ele uma capacidade de produzir em condições iguais, uma questão como tributária, o custo do dinheiro no Brasil. Então, nós temos aí um conjunto de ações que precisam ser feitas de forma coordenada, que é o que a gente chama de uma política industrial específica para o setor petróleo. E com essas vertentes tecnológicas, tributárias, de financiamento, que viabilize a gente aumentar o grau de participação da indústria brasileira de forma competitiva. Sobre inovação especificamente, quer dizer, por obrigação a Petrobras precisa investir em desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento. E a redução dos investimentos nos últimos anos acaba fazendo com que também tenha impacto esse valor dedicado às pesquisas. Qual o papel das universidades, isso é importante para falar do futuro, qual o papel das universidades no desenvolvimento do setor de óleo e gás? Nós temos no Brasil ainda uma cultura de muito pouca integração entre universidade e indústria. Eu acho que o que nós precisamos, a partir desse 1% e de outros investimentos na área tecnológica, é fazer com que essa aproximação e esse trabalho conjunto, visando uma inovação concreta para a indústria, ela se amplie. E o fato desse 1% ser utilizado pela empresa, isso dá a ela uma maior viabilidade da gente fazer essa integração universidade-empresa, olhando para o interesse da empresa. Então, o mais importante na utilização desse recurso é dar às empresas que investem a liberdade de buscar os temas que para elas são os temas mais relevantes. Mas na questão de competitividade, a gente não pode olhar somente a competitividade aqui interna. O Brasil não está sozinho nesse mercado. O mercado da indústria de petróleo, eu acho que é a indústria mais global que existe. Então, os recursos financeiros que são fundamentais para o desenvolvimento, e olha, nós temos um potencial geológico fantástico, eu diria que nos 10 últimos anos, 40% das descobertas em offshore no mundo foram feitas no Brasil. Nós temos um potencial fabuloso, extraordinário. A gente precisa de recursos, mas nós temos que criar um ambiente adequado para atrair investimentos. porque nós estamos competindo com o México, com o Canadá, com a Austrália, com a Noruega, com a Inglaterra, e esses países estão ajustando o seu marco regulatório para manter competitiva a indústria deles. Onde eu quero chegar? Eu quero dizer o seguinte, durante uma crise como essa, que foi uma crise muito difícil para a indústria, a indústria começou a cortar, sabe? Você vai cortando, reduzindo os quadros da empresa, você vai adiando investimentos, você vai cortando investimentos, ninguém gosta de fazer isso, as empresas não gostam de fazer isso, mas são obrigadas a fazer. Isso gera um impacto muito grande em toda a cadeia de fornecedores da indústria. E eles sentem muito, e ali é onde geram muitos empregos, onde a atividade econômica realmente reside em toda essa cadeia de fornecedores que está ajudando a indústria. E todos estão se ajustando, todos estão apertando os cintos, vendo o que podem fazer. Agora, a gente olhando para fora e vendo outros exemplos, nós vemos que as autoridades dos outros países, sejam assembleias legislativas, os congressos, os governos, as agências reguladoras, estão tomando medidas adequadas para manter essa indústria viva. Porque no momento em que ela tem que se ajustar às condições de preço, e se vier uma bonança de preços maiores, ela vai estar preparada para recuperar rapidamente. E não é bem o que está acontecendo no Brasil. Mas tem um ponto fundamental, e aí a gente vai passar para o próximo bloco para mergulhar nesse tema, que é o fato do setor se reunir também e buscar uma agenda mínima comum. Que isso também faz diferença, eu acho, para o nosso futuro. Mas a gente vai fazer um rápido intervalo, fica aí que a gente já volta. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. No final do ano passado, foi aprovado em sessão plenária aqui na LERJ o relatório final da CPI da Petrobras, que tinha a função de apurar as perdas econômicas, financeiras e sociais sofridas pelo Estado nos últimos dez anos. Vamos ver o que o relator do documento, o deputado Luiz Paulo, falou sobre a revisão da arrecadação dos royalties e da lei aprovada aqui na Casa, que criou um novo imposto. A CPI verificou que o nosso royalties para a participação especial é pago sobre um percentual do preço do barril, tipo Brent, que é uma resolução da ANP do ano de 2016, quando o nosso óleo era muito pesado e produzia um menor quantitativo de derivados. Hoje o nosso óleo é muito mais leve e a gente vem lutando para que a ANP faça a revisão e sucessivamente vem sido postergada. A audiência pública ia ser agora em 29 de julho e foi já retardada para 9 de setembro. Se houver essa revisão tanto no óleo e no gás, a gente pode arrecadar mais um bilhão de reais por mês no óleo e outro bilhão de reais no gás. O relatório emitiu uma série de propostas. Uma delas foi criar a taxa de fiscalização ambiental sobre a produção de petróleo e gás. Esta lei foi aprovada em dezembro do ano passado para vigir 90 dias depois. Entrou em vigor no início de abril deste ano. Já está em vigor há quatro meses. Até agora o Estado não recebeu nada porque tem uma ação de inconstitucionalidade que as produtoras de petróleo entraram no Supremo. Mas o Supremo ainda não decidiu. Então, isso aí já tem uma demanda de quatro meses. E com a Petrobras, a gente previa a época que essa taxa fosse render ao Estado 1,6 bilhão de reais por ano. Se tem quatro meses já para receber, a completar agora dia 31, evidentemente que nós temos aí uma demanda de 400 milhões. porque o Supremo não decidiu e entrou em recesso. Então, também tem dívidas da Petrobras com o Estado que ela está recorrendo no Superior Tribunal de Justiça, no STJ. E que se houvesse um acordo de cavaleiros, essa equação podia ser solucionada. Eu acho que tem algo mais importante dentro dessa questão que foi a intervenção que o CNPE fez na ANP. CNPE? É a Comissão Nacional de Política Energética que determinou de uma forma, no meu ver, totalmente sem base legal, determinou que a ANP não poderia continuar fazendo essa análise. Independente de se a análise vai resultar em aumento do preço do barril para cálculo de royalties ou não, as empresas, o mercado, a sociedade precisa de uma certa estabilidade e o papel da agência reguladora nisso é fundamental. Então, o CNPE ter determinado que a ANP não possa criar uma regulamentação que está na alçada dela é algo que nós devemos nos precaver e sempre dar atenção a isso porque, da mesma forma, o CNPE pode fazer isso com outros temas que sejam, inclusive, agressivos à indústria e aos contratos. A liminar que foi concedida pelo ministro Fux ao governo do Estado é que dá, novamente, a autonomia da agência reguladora que é o centro da questão do funcionamento das agências reguladoras. E era o que estava atrasando, na verdade, que atrasou esse prazo do deputado Ciro. Isso. E agora, vamos para setembro, existe uma discussão sobre se vai ser alterado ou não, uma discussão, inclusive, que é importante para a indústria porque a alteração desses valores impacta nas receitas que serão arrecadadas, mas impacta nos custos das indústrias. Mas eu acho que o importante, numa discussão, numa casa política, é que o Estado do Rio e a sociedade geral não pode permitir que as agências reguladoras recebam esse nível de interferência do executivo. E em relação às outras taxas? Primeiro que a indústria acha que é inconstitucional. Nós entramos com a DIN no Supremo e nós esperamos que isso seja julgado pelo Supremo a favor da indústria. Porque, se não for, o que vai acontecer é que essa taxa, independente de qualquer coisa, a taxa vai elevar os custos da indústria, os custos da produção de petróleo a um nível que vai ser um tiro no pé para toda a indústria. O Rio de Janeiro é responsável por mais de 70% da produção de petróleo no Brasil. E vários desses projetos vão ter que parar porque o custo do petróleo, para produzir petróleo, vai ficar acima dos 70 dólares por barril. quando hoje nós temos o preço do petróleo está, nos dias de hoje, entre 44 e 46 dólares o barril. Então, é inviável fazer uma coisa dessa. Agora, com relação à taxa de fiscalização, o que nós achamos é o seguinte. Também entramos com a ação contra essa taxa porque a taxa está sendo cobrada por volume de produção. É uma UFIR por barril. O que significa que é um imposto, não é uma arrecadação para a fiscalização. O custo de uma fiscalização é imensamente menor do que vai ser arrecadado pelo Estado do Rio de Janeiro. Então, na verdade, o que está buscando ali não é uma taxa de fiscalização e sim um imposto para arrecadação. Isso está sendo discutido agora em nível judiciário. Está no Supremo Tribunal Federal. Então, esse é o momento das autoridades estaduais, federais, a criarem um ambiente de atração de investimentos e não de, sabe, de um ambiente que vai criar um marco regulatório impossível de ter investimentos aí. e aí vai matar a nossa indústria de vez. Com um agravante, hein? Nós estamos vendo que o petróleo, já entramos numa transição energética. Então, todas as energias vão ser importantes. Mas essa transição, daqui a 50 anos, a energia é um projeto de longo prazo. Nós não sabemos se o petróleo vai estar sendo usado nessa medida. Então, nós vamos poder perder oportunidades que deveríamos estar produzindo agora. A gente falou nesse programa dessa inversão de expectativa, da possibilidade retomada do setor de óleo e gás e da necessidade dessa agenda mínima caminhar articulada com o governo num discurso que seja um discurso de desenvolvimento e não de menos competitividade. Agora, em termos... A gente já está no final do programa. Então, o que a gente precisa priorizar nesse momento, quer dizer, para a gente ter a velocidade necessária de retomada que faça com que o Brasil ainda possa aproveitar as oportunidades que o pré-sal, tanto que já foram alardeadas e que já foram tão discutidas? Nosso recado final tem que ser um recado positivo porque o momento é um momento de uma expectativa de uma reversão desse quadro que a gente viveu nos últimos três anos. As autoridades têm apontado para um modelo onde vai trazer ao investidor muito mais motivação e tranquilidade. Como já foi dito aqui, existe óleo numa quantidade imensa a ser explorado. A sociedade brasileira é uma sociedade que tem uma dívida social alta que precisa que essa riqueza saia para contribuir, inclusive, com a reversão desse problema que o país tem. De tudo que nós falamos, eu queria agregar um outro ponto que vem sendo muito pouco falado e que eu acho que é muitíssimo importante é o seguinte. O Brasil é o quinto maior mercado mundial de derivados de petróleo. Então, todos os derivados que nós consumimos, gasolina, diesel, queroseno de aviação, lubrificantes, asfalto, GLP. E a Petrobras, pela situação dela, ela já avisou que ela não vai investir em novos ativos. Então, nós vamos ter que criar novos ativos ou importar, mas quem vai fazer isso não é mais a Petrobras. Ela está abrindo espaço para a iniciativa privada. Então, a área de atração também. Isso vai gerar, nós vamos entrar num terreno desconhecido, vai ser um novo mercado, porque até hoje a Petrobras foi monopolista. Ela sempre garantiu o abastecimento do país. Agora, nós vamos entrar num outro modelo de mercado onde a Petrobras vai ser um grande ator e vai fazer bem o papel dela, como sempre fez, mas vamos ter outros participantes. E aí vai gerar imensas oportunidades de negócios na área de infraestruturas, construção de portos, terminais, dutos, tancagem, unidades novas, os operadores logísticos. Vai ser realmente, tanto na área de gás quanto em toda a área de líquidos, vai ter um novo mercado imenso aparecendo aí que vai gerar investimentos, empregos e tudo mais. Então, é bom estar bastante atento a isso aí. Bom, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Milton, obrigada, Alfredo, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve para a gente se tem algum assunto que você queira ver discutido aqui. Envie sua sugestão para o rioemfoco arroba alerje.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98 990 4709. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.querediscutiromeuestado.rj.gov.br e acompanhar nossa programação nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter ou pelo www.youtube.com barra Alerje TV TV Alerje o canal do povo fluminense até a próxima.